Olá pessoal, bora lá decorar mais um bolinho galerinha. Pessoal, tem aqui esse bolinho, é um bolo bem grande, ele vai ficar com 4 quilos, 4 quilos e meio, minha massinha de pão de lá de 4 ovos, o recheio dele é mousse de ninho, são duas camadas de recheio e a cliente me montou uma foto de inspiração onde tinha um cor de rosa que era nesse tom, pessoal. Pra chegar nesse tom de cor de rosa no chantininho, eu usei esse cor de rosa da Wilton, em gel, ele é bem clarinho, mas como o tom da foto de inspiração era um pouco assim fosca, eu coloquei um pouco deste marrom, também da Wilton, em gel, enxergando esse tom, ficou um tom muito bonito, uma cor de rosa assim fosco, muito bonito, pessoal, ficou muito parecido com o tom da foto de inspiração que a cliente me mandou. Já tenho pra camada como vocês estão a ver, tô aqui com meu chantininho na manga, vamos passar a camadinha definitiva e vamos decorar esse bolo, esse bolinho também vai ser um bolo espatulado, pessoal, bora lá? Bora avaliar nosso bolinho, pessoal, minha espatulazinha de plástico, vamos espatular esse bolo. Agora, pessoal, eu vou colocar umas flores de açúcar no nosso bolo, umas rosas, pessoal, veja que coisa mais linda essa rosa. Aqui vai ser a frente do meu bolo. Também tenho essas assim, pessoal, vou colocar algumas. Tenho aqui na minha manga, pessoal, o bico 67 da Wilton, o bico folha e um pouco de chantininho verde. Esse chantininho eu colori com o corante verde gel da Wilton, pessoal. Vamos fazer aqui umas folhinhas. Tchau. 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 Agora, vamos fazer o rodapé do nosso bolinho. Rodapé vão fazer, pessoal, com chantininho branco e um bico da Wilton. É um bico pitanga número 21, pessoal. Vou fazer umas... umas conchinhas bem pequenas. Tchau. Muito obrigado. Tem aqui, pessoal, uma manga com um pouco de chocolate derretido. Vamos fazer aqui mais um detalhezinho no nosso bolo. Vamos colocar umas pérolas douradas. Nesses raminhos que eu fiz, pessoal, tem aqui pérola de açúcar dourada. Vamos fazer uns detalhezinhos aqui pra dar um charme a mais nesse bolo. Vamos fazer um detalhezinho. Aniversariante é mexicana, pessoal. É hispana. Por isso, meus prever felizes, cumprem anos e o nome do aniversariante. E aí E aí Olha aí, galerinha. Nosso bolinho finalizado. Pessoal, fiquei apaixonada por esse bolo. Achei que ficou muito fofo. Espero que vocês também tenham gostado, galerinha. Se você gostou e está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Deixa também seu like e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Próximo trabalho, pessoal. Vai, vai, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.